Não era bom quando a gente cantava isso? É que é um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas vão morrer? Por quê? É uma tortura, você quer dizer? Não, mas sempre houve tortura. Sempre houve, meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes, Hitler, quantas mortes, se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse cemitério, desculpe, mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas, não desejo isso para ninguém, sou leve, sabe? Estou viva. Estou viva. Estamos vivos. Vamos ficar vivos. Por que olhar para trás? Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões? Eu acho que tem uma morbidez nesse momento, o Covid está trazendo uma morbidez insuportável. Isso aí é perigoso, entendeu? Para a cabeça das pessoas, gente. Não está legal, não está legal. Estamos falando de pandemia. Isso é em futuro a vista para a arte, que afinal se faz juntando gente. Mas até quando isso? Está se enterrando uma fala da Maitê de dois meses atrás. Não, não, ela enviou para a gente hoje. Secretária, secretária. Não, 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 não. Eu não quero ouvir. Dani, Dani Gortino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê promessa é de hoje e a senhora por ser secretária... O que é isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maitê promessa falava. Vocês estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando o cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas. O povo de 19, dentre eles, alguns artistas. Daniel, só um minuto. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê promessa, foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles, alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Não foi combinado nada disso? A gente vai encerrar a entrevista. Então, secretária, agradeço a entrevista com a senhora. Obrigado pela entrevista. Eu achei que era uma entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas, a desenterrar mortos, a desenterrar mortos. Eu acho, olha, a gente encerra por aqui. Mas tem, olha, peço desculpas a você. É...